Lá fora deve estar fazendo menos 3 graus. Ainda assim o dia tá tão lindo. A areira apagou durante a noite. Vou acender. Não sei como o Vitor consegue dormir sem cobertor. Assim está bem melhor. Eu trouxe alguns mantimentos da cidade. Acho que é o suficiente. Mas precisaremos ir ao mercadinho comprar algumas coisas frescas para a ceia de amanhã. Hum, melhor eu cuidar. Agora é só passar uma make básica. E dar um jeito na juba. E tudo certo. Oi fofuras, tudo bem? Quem ainda não viu a primeira parte desse vídeo eu sugiro que pause esse e comece do começo que é para entenderem o que está a caminho. Nós chegamos aqui no chalé ontem à noite e agora eu estou descendo para preparar e tomar café da manhã e começar o dia por aqui. Vem comigo! Eu tenho uma mesa de Totó no porão, Fox. Eu te desafio para uma partida. Opa, estou dentro. Ó, já vou logo te avisando que eu sou muito bom. Quero ver você vencer o mestre do Totó. Última vez que me desafiaram foi 8 a 0. A pessoa passou mais vergonha do que o Brasil na última Copa. Na última vez que me desafiaram, jogamos apostado e estão até hoje me devendo até as calças. Hoje o almoço é por nossa conta. Aqui pertinho tem um mercado onde vende coisas frescas. Melhor coisa, uma comidinha caseira com produtos locais. Vocês dormiram bem? Como um bebê. Que bom! Oi, bom dia! Dia! Vocês vendem peru? Vendemos sim, está no frizz aqui nos fundos. Se quiser pode ir dar uma olhada comigo. Tem da Sindirgão e da Sandia. Ótimo! Eu vou querendo da Sindirgão. O maior que você tiver, por favor. Vamos precisar de frutas frescas, ovos, leite, alguns legumes. O restante eu trouxe da cidade e nós fizemos umas compras do grosso, sabe? Do que não se estragaria. Parece que é tudo tão fresco que dá vontade de pegar e comer aqui mesmo. É, menina, tudo orgânico, uma delícia. Eu vou escolher os ovos. Dá uma olhadinha no queijo. E Victor ataca pela direita. Apronta a bola para chutar para o gol e ainda não foi dessa vez. Estou ganhando. Falei que era bom? Aqui é a Alemanha, pô. Vai que é tua, Neymar! Neymar se machucou. Ahá, falei que ia ganhar. Como pode? O juiz está roubando para você. Só pode. Aceita que dói menos. Olha, olha, vou fazer outro gol. Não dessa vez. Agora eu vou ganhar. Eu tenho que escolher entre a minha dieta e ser amiga da Nath. Porque os dois não estão dando certo. Olha esses doces. Meu Deus! Época de Natal, amiga. Deixa a dieta para 2018. Anda, come tudo. Olha o incentivo da garota. Quem tem você como amiga não precisa de inimiga, viu? Desculpa, amiga. É que tem coisa melhor que comer? Não tem. Ei, eu só quero que você seja feliz. Ano que vem eu te ajudo com a dieta, prometo. Mas esse ano pode extravasar. Eu deixo. Liga não, Naya. Ela vive querendo entupir a gente de comida. Agora você está precisando mesmo, amiga. Está muito magrinha. Bora ganhar peso junto comigo. Eita, que parece que tem um monte de papagaio nessa cozinha. E chegou mais um. Veio ajudar? Acho que ouviu o Levi chorar. Aham, Levi chorando. Vou guardar as coisas. Vou terminar de cortar esse queijo e depois eu lavo os legumes. Então, bora lá que eu já estou ficando com fome. E aí? Me bem. Eu vou pegar o meu neveu. Tchau. Oi, amores. Acabamos de almoçar e agora eu estou indo com as crianças conhecer o chalé da minha amiga Madai. Ela comprou um terreno bem aqui ao lado do meu. Eu fiquei muito feliz com essa aquisição dela, até porque as crianças poderão brincar juntas nas férias. Eu não vou levar a câmera pra gravar, tá? Mas vocês poderão conferir essa visita no canal dela. Eu vou deixar o link do canal na descrição do vídeo, que é pra vocês irem lá conferir depois desse vídeo. Já ouviu falar das aparições de ovnis aqui nessa região? De ovnis? Não. Mas de urso, sim. Aqui aparece de tudo. Fantasmas, ursos, ovnis. Ouvi falar que umas vacas andaram sumindo. Isso é coisa de ET. Tchau. Veja o sol desta manhã tão cinza A tempestade que cheia da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça a morte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesadas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens No jovens Cenas fortes para quem está de dieta, hein? Hoje é dia 24 de dezembro e nós estamos desde cedinho preparando gordices para a ceia de hoje à noite, fofuras. Olha só o que eu já fiz. Eu estava aqui decorando esses cupcakes quando eu resolvi pegar a câmera pra mostrar pra vocês. Vou deixar vocês só na vontade, né? Desculpa. Bem aqui ao lado eu estava preparando uma massa pra fazer os biscoitinhos. Já tem alguns prontos aqui do lado, olha só. Eu vou fazer mais alguns cupcakes também porque eu quero que os meus convidados de hoje à noite voltem para casa rolando. Coitados, mal sabem do meu plano de transformá-los em cupcakes. Brincadeira, gente. Essa é a visão que vocês vão ter da minha bagunça por aqui. O peru vai ficar por conta da Naya e da Sayuri. Eu não sei se todos vocês me acompanham pelos stories do Instagram, mas eu tentei assar um frango no forno e não deu muito certo, sabe? Então eu fiquei só com a parte dos doces mesmo. A Naya estava trabalhando aqui, mas ela parou pra dar um pulinho no mercado junto com a Sayuri pra comprar mais alguns legumes e fazer um salpicão. Eu gosto de salpicão, gente. Me julguem. Aqui desse lado tem alguns mini bolinhos que eu preparei, os biscoitinhos que assamos. Eu vou colocar todos eles em uma cestinha pros convidados servirem à vontade, sabe? Aí aqui desse outro lado está a mesa. Nós ainda não montamos o jogo de jantar, mas nós já separamos algumas coisinhas. E eu tô escutando elas chegando. Deixa eu ir lá dar continuidade das gordices, tá? Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Oi, Diana. Que bom que você pôde vir. Espero que a gente não tenha atrapalhado as suas festas de fim de ano. Imagina, seu Vitor. Eu ia passar o Natal em casa, à toa mesmo. Eu achei foi bom vocês terem me chamado pra ajudar com as crianças. Que bom então. A Naya está na cozinha e as crianças estão no quarto. Pode deixar. Eu levo suas coisas. Oi, vida. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Eu tenho que chamar a Dona Nath pra ver isso. E é claro que eu levei a câmera pra fazer uma fotinha e mostrar pra vocês. Vai um cupcake aí? Fofuras, nós trabalhamos o dia todo na cozinha, mas nós conseguimos dar conta da ceia. Olha só, tudo arrumadinho. Vem ver a nossa mesa, que coisa linda. Olha esse piru, minha gente. A Naya arrasou. Aqui tem umas cestinhas com os biscoitinhos que eu fiz. Tem espumante. Vinho pra nossa celebração. Bolos, doces e mais bolos. Ah, deixa eu mostrar um detalhe pra vocês. Tcharam! Biscoitinhos na lareira para o bom velhinho. Claro, espero que ele saiba que esse ano nós estamos aqui nas montanhas, não é mesmo? Gente, tem tanta gordice que eu confesso que eu tô com dó dos meus convidados. Bem aqui ao lado a minha árvore coloridinha, igual a da minha em casa, que eu acabei doando, gente. Porque eu não ia mais usá-la esse ano. Então eu doei pra quem não tinha nem um pinheirinho, né? Ela vai ficar bem linda nessa sala, com certeza. Enfim, vem ver minha obra de arte. Olha isso. Olha isso que fofo. Dá até dor de comer, não dá? Confessa. E claro, tem mais biscoitinhos. Mas ó, não é só essas coisas que vocês estão vendo, não. Na cozinha tem mais. Nós colocamos aqui só algumas comidas pra enfeitar a mesa mesmo. Vem ver mais das gordices que nós preparamos e mais da decoração. Aqui tem a sobremesa que eu já havia mostrado pra vocês. Foi as primeiras que eu fiz. Aqui ao lado tem mais cupcake decoradinho. Olha, gente, eu não fiz muito desses aqui porque dá um trabalhão nessa decoração, gente. E esse bolo aqui foi a vida que me ajudou a decorar. Não é que ela tem talento, gente? Olha como ficou fofinho. Lindo, né? Aqui ao lado tem arroz com passas, que eu amo. Se eu pudesse, eu colocaria passas em tudo. Quem aí é do time passas com arroz? Deixa aqui nos comentários. Mas nós também separamos aqui o arroz sem passas, tá? Pra quem não gosta. Ali na frente tem mais tortas e doces. Mais comidas prontas ali no fogão. Nós fizemos uma lasanha, mas nós tivemos que esconder. Porque o Vitor e o Fox, eles são piores que crianças pra ficar bliscando comida, gente. Sério. Dá vontade de tacar uma colher de pau na cabeça deles. Ah, e aqui na varanda também tem mais gordices. Nós colocamos um fundi aqui na mesinha de centro. Gente, eu amo fundi. E nessa outra mesa aqui de fora, eu decorei ela todinha com mais comida. Disse esses meus convidados não vão voltar pra casa rolando. Tô com dó, eu confesso. Geral já foi se arrumar pra celebração, gente. Deixa eu ir também, porque senão daqui a pouco a galera chega. Eu tô aqui toda descabelada, toda desarrumada. Melhor eu ir me arrumar, tá? Fui. Estou descendo. Tô quase pronta. Já já eu desço. Já tô pronta. Vou descendo, beleza? Certo. Eu tô só terminando de me arrumar e eu desço já já. Dá uma olhadinha nas crianças, amor, e vê se alguém já chegou. Nossa, que lugar legal esse aqui, Nath. Gostei muito. Que bom que vocês vieram. Valeu por nos convidar, amiga. Tem uma moça cuidando das crianças no final do corredor. Leva a Ursula lá pra brincar com as outras crianças e fiquem à vontade, tá? Tem cupcakes espalhados pela casa. Opa! Deixa comigo, então. Oba! Que bom que chegaram. Obrigada pelo convite, amiga. Eu passei o dia todo sem comer nada, hein? Só pra guardar a fome pra ceia. Amor! Que bom que você guardou sua fome, Angel, porque tem muita comida. Fiquem à vontade, tá? Tem uma moça cuidando das crianças no quarto que fica no final do corredor. Deixa a Manu lá brincando. E podem guardar os agasalhos no armário, pois os aquecedores estão ligados e as lareiras acesas. Que bom que você veio, Edu. Capaz mesmo de moar, perder essa festinha. Está se divertindo? E muito. Só tô pensando na minha dieta, que vai pro espaço, com tanta comida que tem aqui. Parece até que você trouxe a Yuppie na bolsa. Eu tô comendo cupcake samba, se não houvesse amanhã, amiga. Que bom! Come tudo e deixa a dieta pra 2018, amiga. Bora ser feliz! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, 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 e aí Alguém quer pavê? Tá, mas é pavê ou pavê? Tá, mas é pavê ou pavê? Tá, mas é pavê ou pavê? Música Amiga, você não tá bebendo nem champanhe nem vinho? Ah, eu não tô podendo beber, amiga Eu tô só na água e no suco mesmo Ah, é verdade, a cabecinha de Dória Que esqueceu desse detalhe Música E aí, gente? Estão se divertindo? Nossa, bota se divertindo nisso Mirelle já me chama de gorda Imagina comendo esses cupcakes todos Vou voltar pra casa rolando, né? Já viu? Fala pras fofuras do canal de vocês Que eu vou deixar o link na descrição Então, fofuras Se vocês gostam de vídeos de vlogs Como eu sei que vocês assistem muito aqui no canal da Nath A gente também espera vocês lá no canal Júnior e Me, né amor? Isso, passem por lá se vocês curtem Olha, não é só canal de vlog Tem muito jogo bacana E Mirelle tá trazendo umas séries novas de The 5 Que com certeza vocês vão adorar É isso aí, gente Esperamos todos vocês por lá Muito obrigada pelo convite A gente ficou muito feliz de aparecer por aqui Um beijo Felizes e gordos, né? Com tanto cupcake E aí, amiga? Está se divertindo? E muito, menina Está tudo maravilhoso Fala um pouquinho do seu canal pras fofuras Bom, pra quem ainda não me conhece O meu nome é Francine Sestari E eu também tenho um canal de vlogs, viagens Mostro meu dia a dia, rotinas, diários de reforma e tudo mais Tem uma filhinha que se chama Manu E meu marido se chama Andrew Em breve a gente vai se casar E tem muitas novidades lá no canal Então passem por lá E vocês todos serão muito bem-vindos ao nosso canal E aí, Fox? Está se divertindo? Claro E comendo muito também Depois passa a receita dos cupcakes pra Sayuri Nunca te pedi nada Claro, passa sim Agora se apresentou pra galera E fala um pouquinho sobre o Make Me a Superstar Então, pessoal Eu sou o diretor do Make Me a Superstar Que nada mais é do que um concurso reality show Que prepara, vamos dizer Modelos, cantores, atrizes e etc Pra o estrelato, digamos assim Geralmente as pessoas inscrevem os seus Sims E elas passam por diversos desafios durante o programa E são eliminadas baseado em fotos Que devem seguir determinados temas Que a produção passa pra eles É como se fosse uma espécie de America's Next Top Model Só que na versão The Sims Então, é muito legal Já estamos na quarta temporada E eu espero que vocês confiram e gostem E esse foi o nosso Natal Fofuras Eu espero muito que vocês tenham se divertido conosco Eu espero que o Natal de vocês tenha sido maravilhoso Abençoado Cheio de coisas boas Um Natal de muito amor De muita gratidão Eu também quero agradecer pela companhia que vocês me fizeram em 2017 E convidar todos vocês a continuar me acompanhando Nesse ano de 2018 Eu quero agradecer pelo carinho Pelo apoio que vocês dão Curtindo, comentando, compartilhando O meu conteúdo aqui do canal Gratidão é a palavra Um feliz 2018 pra todos nós Vamos fazer desse ano um ano incrível, combinado? Eu vou ficando por aqui Um beijo grande a todos E até a próxima Tchau Música 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 Música